Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos, vamos fazer uma oração. Santo Pai, querido Deus, eu quero agradecer o mais um dia da tua presença, por estar reunido aqui na tua casa, para agradecer o teu santo nome. Quero, Senhor, te pedir que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, abençoando nossa igreja, abençoando nossos irmãos, aqueles que estão aqui presentes, o que ainda estão por mim, que o Senhor nos traga em paz, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu peço para que os irmãos abram, abrirem em João 14, versículos 5 e 6. João 14, versículos 5 e 6. Amém. Todos acharam? Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai-se, como sabeu o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que essa tua palavra seja para nos fortalecer, nos engrandecer, fazer cada vez mais aprender de ti e que o Senhor esteja cada vez mais nos guiando no caminho da verdade, no caminho da justiça e nos livrando de todo o mal. Amém? Vamos louvar o salmozinho, 303, a mensagem é ela. Amém. 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 com Deus por Deus mandado está que o homem pecador arrependido já se chegue ao salvador pois quem o receber no reino vai viver em serviço do meu rei eis a mensagem que me deu que os anjos cantam lá no céu é conselhado já diz o Senhor e eu é conselhado já com Deus mais belo que o rosal o lar celeste tem a bênção penal do bom descanso além ali podes gozar prazer que não tem par vem em serviço do meu rei eis a mensagem eis a mensagem que me deu que os anjos cantam lá nos céus é conselhado já diz o Senhor diz o Senhor eis a mensagem eis a mensagem que o Senhor eis a mensagem eis a mensagem eu convido a irmã André para vir doar um novo eis a mensagem Obrigado. Eu sou da Mãe da Igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. 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 Eu aceito, se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender, que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. É o Deus que fez a promessa, é Ele que vai cumprir toda a minha ansiedade, eu depositei em Ti. Amém. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender, que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender, que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. E tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa Ele quem vai cumprir Toda minha cienidade Eu disposto e creio em Ti Se Deus disser não Eu aceito se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio Se Deus jamais me deixou só Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O Senhor é aquele que está conosco Em todo o tempo E assim como esse loucão disse Às vezes a resposta dele é sim Às vezes a resposta dele é não Mas a gente deve ter a certeza De que em todo o tempo Ele está conosco Amém Glória a Deus E hoje eu vim dizer Que não posso viver sem Tua misericórdia E que eu dependo E que eu dependo só de Ti Posso perceber Tua mão Em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Estou aqui Pra ser Tio E entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum Segundo da Tua atenção Mas onde irei se só você tem o que Dá vida pro meu coração Sou carente Sou dependente De Ti, Senhor Sou dependente Para comer Para ser, para ter, para ver Para sentir, para saber Para andar, para parar Para louvar e exaltar Glorificar Seu nome Eu sou dependente Para ir, para ir, para vir Para descer, para subir Para falar, para ouvir Eu sou dependente Para chorar, para chorar Para chorar, para lutar Para salvar o nome de Ele Pai Qualquer coisa Qualquer coisa que eu faça Se só você tem o que Você, Senhor Estou aqui Estou aqui Sou dependente Sou dependente É, graças a Deus É, graças a Deus A irmã André vai estar Entuando mais um louvor E nesse momento Estaremos recolhendo os dízimos E as ofertas Da casa do Senhor Amém? Glória a Deus Sois Aleluia 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 Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre tua ferida para quem não tem Remédio para curar e forças para ti Ninguém, não, 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 não Não se lamente para quem é bem valor Não mostre tua franqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe descifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você, Deus, é no altar Quando apontei os meus sonhos para alguém Me disseram, sou grandes demais pra você Quando falei de onde querias chegar Me disseram, pai, por aqui não falei Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, pai, em frente eu contigo estou Quando eu senti perto de seguir Ele me disse, prossega, eu te fiz fazer um vencedor Desde então nunca mais me irritei Eu guardei de coração as palavras de Deus Descobri que os sonhos dEle para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Aleluia 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 É por chorar pra Deus Vou mandar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou mandar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E mais ninguém Amém 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 chega na terra e o sal da igreja na parte do Senhor Jesus, oramos, grandioso Deus, graças te damos Senhor, por estar aqui na tua casa Senhor, viemos aqui no propósito Senhor, que era para te adorar, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de poder, Senhor Jesus, abençoa aqui os dízimos e as ofertas Senhor, que foi depositado na tua casa, que tudo que é feito para a honra e glória do teu nome Senhor, abençoa aqueles também Senhor, que depositaram as suas ofertas, faz multiplicar Senhor, na vida de cada um, porque o Senhor conhece Senhor, a nossa necessidade, nos ajuda Senhor, nos dá paz, amor, tranquilidade, ajuda aqueles Senhor, que também não tem, para que eles possam também depositar na casa do Senhor Jesus, e obrigado Pai amado por tudo, tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, eu convido o irmão Antônio para vir aqui e deixar o versículo e fazer uma oração, estamos passando um momento muito difícil, hoje estamos às vésperas das eleições, pedi para que ele esteja orando, para que os homens procurem fazer as coisas corretas dentro da legalidade, e que Deus me abençoe a cada um deles, para que seja tudo em paz, em nome de Jesus. Deus me abençoe a cada um deles, Que bom, né? A gente está na presença de Deus, porque Ele é aquele que conhece nossos corações, aquele que conhece nossos pensamentos e aqueles que nos dão a paz, né? A gente tem que estar na presença de nosso Deus, porque Ele é tudo na vida da gente. Vou deixar aqui em Salmo 16, que diz, guarda em mim, meu Deus, porque em quem confia. Então, a nossa confiança só pode ser em Jesus Cristo, aqueles que nos dão a paz, daqueles que cuidam de cada um de nós. E eu agradeço a comunidade nos seus versões. Oramos para Deus, Deus, o Eterno, sois bons, Senhor, sois maravilhosos. Tu é quem nos trouxe aqui, Senhor. Tu é quem sabe nossos corações e todo quem vai guiar o mensageiro para trazer a tua palavra, dando sabedoria para cada um de nós, Senhor Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço, nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido a minha esposa, Liliana, para vir aqui orar pelo pregador da noite de hoje, o presbítero Eric, que vai estar trazendo a palavra do Senhor para todos nós. Amém. 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 Salve-se, irmão. O presbítero Eric, que vai estar trazendo a tua mensagem, Senhor. Então, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai, em todas as áreas, em toda saúde, sabedoria cada dia mais, ó Pai, na tua presença, ó Pai amado. Desde já, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso curto é sempre aos domingos e, por conta do dia de amanhã, que vai ser as eleições, dia de votação, preferimos antecipar para hoje. Alguns irmãos não puderam estar conosco hoje, mas creio que o Espírito também está aqui conosco. E agradecemos já a presença da família do irmão Antônio Matos. Deus abençoe a vida de vocês. E a presença da irmã André, que esteve cooperando aqui conosco nesta noite, louvando ao Senhor, né? Tecido uma bênção também para esta igreja, para nossas vidas. E também já recebam um abraço também aos visitantes, né? E os irmãos aqui da nossa congregação que estão conosco nesta noite. Graças a Deus, meu Pai também, que pôde chegar de viagem e estar conosco aqui também nesta noite. Antes de a gente ler o texto da mensagem desta noite, eu convido você, eu quero deixar aqui dois versículos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sabemos que amanhã é dia de lição, para alguns neste momento é momento de ansiedade, para outros também, a ansiedade às vezes já vem também da preocupação, para alguns quem sabe já alguns dias não estão dormindo, não é? Mas eu quero, para nós que confiamos no Senhor, eu quero deixar esses dois versículos, Romanos 8, versículo 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, independentemente do resultado da manhã, independentemente das eleições, sabemos que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E não é pandemia, não é eleição, não é nada deste mundo que poderá tirar algo do controle de Deus, porque Deus está no controle de tudo, e tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Ele. E o versículo 38 e 39, Ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus. Esse amor, irmãos, que está em Cristo Jesus nosso, Senhor. Amém? Então, deixo para a sua meditação, para o dia de amanhã, eu deixo aí, em relação a esse assunto, eu deixo esses dois versículos, né? E sabemos que, seja A ou seja B, a igreja do Senhor deve estar orando e deve também estar votando com discernimento. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, Mateus capítulo 23, eu estarei nesta noite dando continuidade à pregação expositiva e sequencial do livro de Mateus, onde já estamos, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, chegamos agora ao capítulo 23, nesta noite, no segundo discurso de Jesus, os últimos discursos de Jesus. Última vez que estive pregando aqui Mateus, foi pregado Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 12, hoje vamos dar continuidade ao versículo 13, até o versículo 36, versículo 13, até o 36, amém? E eu quero começar, lendo o versículo 2 e o 3, do 23, Mateus capítulo 23, versículo 2 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os escribas e os escribas e os fariseus, versículo 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém, não os imitêis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, a gente vê aqui nessa mensagem, onde ela já foi pregada aqui nesta igreja, que o Senhor diz que os escribas e os fariseus sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles conheciam bem a lei de Moisés e também, eles pregavam, anunciavam também a lei de Moisés, mas o Senhor diz, e o Senhor diz uma coisa positiva e outra negativa, ele diz, olha, fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disseram, ou seja, façam. Eles sentaram na cadeira de Moisés, eles anunciavam, eles ensinavam a lei do Senhor e quando eles anunciavam a lei de Moisés, de forma que não estava ali adulterando, não estava acrescentando um peso, um fardo, não estava prendendo seus ouvintes a si mesmo, mas quando eles estavam anunciando a lei de Moisés, diz o Senhor que a gente deve fazer e guardai, pois tudo quanto ele vos disser, é uma questão positiva aqui. aqui, mas tem uma negativa, o Senhor diz, porém, ou seria entretanto, ou poderíamos também dizer mas, aí ele diz, não os imiteis, ou seja, sentem na cadeira de Moisés, igual a eles sentaram, igual a eles anunciaram, mas não imitem. uma ordem negativa, para que a gente, como cristãos, não imitasse os escribas e os fariseus nas suas obras, e ele conclui dizendo, porque dizem e não fazem, eles dizem e não fazem, e o que vamos ver hoje, é acerca do resultado dessa questão de dizer e não fazer, qual é qual é a consequência desses falsos líderes, qual é a consequência dos escribas e dos fariseus, qual é a sentença de Jesus para os escribas e os fariseus que dizem e não fazem, então vem uma série de ai de vozes, direcionada aos escribas e fariseus, eu quero dizer a você nesta noite, que essa mensagem, esse ai, essa sentença, essa condenação, não é aos cristãos, ela é aplicada aos escribas e aos fariseus, mas também quero dizer a você nesta noite, que o Senhor certamente tem algo para nos ensinar também acerca dessa condenação, o Senhor tem algo também para nos alertar, para nos exaltar, como cristãos, porque ele diz, olha, na cadeira de Moisés se aceitaram os escribas e fazeus, e vocês podem fazer isso e guardar, tudo quanto eles disseram, porém, não os imitem, porque eles dizem e não fazem, não imitem suas obras, então chegamos hoje a nossa segunda parte do sermão, onde a gente vai ver uma série de advertências, advertências que Jesus faz, como eu já disse, não aos crentes, não a sua igreja, mas ele faz advertências aos escribas e aos fariseus, e com isso também quero dizer a você que certamente também o Senhor estará aplicando algo também em nossos corações. Então, o título da nossa mensagem é a condenação dos falsos líderes, e eu quero, neste momento, estar orando com você, para que a gente dê continuidade à mensagem desta noite. Pai, queremos te louvar e te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui para oferecermos um culto racional ao Senhor, para oferecer nossa adoração ao Senhor, e pedimos que pela misericórdia e em nome de Jesus, sabemos, ó Pai, que em nome de Jesus temos acesso ao Senhor, pedimos que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração, como aroma suave, Senhor, em tuas narinas. Também te pedimos, ó Pai, a ação do Deus Santo Espírito em nossos corações, em nossas mentes, em nossos ouvidos, em todo o nosso ser, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja nos ensinando, nos capacitando, porque o Senhor também diz que nós deveríamos também nos acautelar também dos falsos profetas. Então, Senhor, ainda que neste anoito, o Senhor esteja exortando, Senhor, os escribas e os fariseus, os não-crentes, os falsos crentes, os falsos líderes, os falsos profetas, as falsas igrejas, as seitas, ó Pai amado, sabemos que o Senhor tem algo também para nos ensinar, Senhor, que o Senhor tem algo também para nos alertar, como o Senhor disse que deveríamos nos acautelar dos falsos profetas, que nos últimos tempos iriam tentar até, Senhor, enganar, Senhor, os teus eleitos, ó Pai. Então, o Senhor nos guarda, Senhor, dos falsos profetas, nos livra, nos livra e fala conosco nesta noite. É assim que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse aos irmãos, a condenação dos falsos líderes é o nosso tema e Jesus começa uma série de ai, ai de vós. Veja o versículo 13, nessa segunda parte aqui dos discursos de Jesus, nesse capítulo 23, onde inicia o versículo 13, já disse aos irmãos, Jesus condena os escrivos e os fariseus. Vamos ver aqui uma série de oito ares, oito ares proféticos, irmãos, que foram proferidos por Deus contra o seu povo como maldições da aliança. Entretanto, a maldição de Jesus aqui volta-se contra os líderes, os falsos líderes espirituais. A palavra que Jesus mais usa em relação a esses líderes, vamos ver aqui nesta noite, é hipócritas. Hipócritas aqui teria o significado de ator, alguém que é um ator, né? Alguém que desempenha um papel num palco, alguém que pretende ser melhor do que aquilo que realmente é. Tal pessoa não passa de impostora, não passa de falsa, não passa de louco vestido com pele de ovelha, não passa de víbora serpente, como o Senhor diz. Então, importa é aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, mas não tem e finge que tem. E pior ainda, tenta tirar proveito desse relacionamento que ele diz que tem. Por isso, Jesus é tão insensível com esses líderes, esses falsos líderes, os escribas, os fariseus, chamando-os de lobos roubadores como pele de ovelha, já em Mateus capítulo 7, versículo 15. São hipócritas, meus irmãos, vamos ver nesta noite, cegos guiando os cegos. Serpente, como diz o texto, o rastro de víbora. Então, vejamos aqui nesta noite quais são esses ais proferidos com Jesus contra os escribas e fariseus. Em primeiro lugar, olhamos para o versículo 13. O Senhor diz, ai de vós, escribas e fariseus, e pobres, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois, vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Primeira lição que tiramos nesta noite, é que os falsos líderes, eles são amaldiçoados, porque eles não entram no reino de Deus, eles não entram pela porta do céu, eles não vêm o reino de Deus, e ainda impedem as pessoas de entrar no reino. Os falsos líderes, eles são amaldiçoados por causa disso, porque ninguém nem deixa entrar aqueles que estão sendo enviados por eles. E o texto diz, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque fechais o reino dos céus. É por isso que o Senhor diz, fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois, vós, não entrais, veja, nem eles entram, nem deixais entrar o que estão entrando. Os escribas e fariseus, meus irmãos, não entravam no reino de Deus e não deixavam também de entrar. Faziam tudo para impedir as pessoas de crerem no nome de Jesus. Tem um teólogo que diz assim, ele diz, os doutores da lei são acusados de manter a porta da casa do conhecimento fechada e tirar a chave para que eles e o povo permaneçam na ignorância. Os falsos líderes, quero dizer aos irmãos que ainda hoje agem dessa forma, eles nem entram no reino de Deus e nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Eles não se salvam nem pregam a salvação. Os falsos líderes, eles pregam muito a questão de curas, benefícios materiais, uns sonhos daqui, uns sonhos dali, outros têm campanhas de vitória, mas as pessoas não se arrependem nem creem em Jesus Cristo. As pessoas nem se arrependem neste evangelho que eles pregam, as pessoas nem se arrependem nem creem em Jesus Cristo. Então, com isso, eles estão excluindo do reino e não deixam ninguém entrar. Como diz o texto também em Romanos, eles são cegos que andam cegos. Romanos capítulo 2, versos 17 ao 24, diz, Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Veja, dizes que não se deve cometer adotério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os tempos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é braço feimado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus. Vocês que dizem e não fazem, o nome de Deus está sendo braço feimado entre os gentios por vossas causas. Por isso, é a primeira lição que tiramos nesta noite, os falsos líderes, irmãos. E isso podemos incluir as falsas igrejas, podemos incluir essas falsas igrejas que também chamamos de seitas, podemos incluir os inscritos e fazeiros. Os falsos líderes são amaldiçoados, porque não entram e não impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. Versículo 14, tiramos a segunda lição desta noite, veja o versículo 14. Diz assim, E aqui eu quero parar para dizer os irmãos pela segunda vez, e vocês vão ver que até a sétima e a oitava vez, se não me falha aqui a memória, o Senhor está sempre dizendo, Por isso que o texto é direcionado aos falsos líderes, e o Senhor, por diversas vezes, os chama de hipócritas. Ai de vós, escribas e hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, A segunda lição que tiramos aqui, é que os falsos líderes, eles também são amaldiçoados, porque movidos pela sua cobiça, eles exploram os mais fracos. E aqui no texto, a gente tem as viúvas. As viúvas, meus irmãos, Isaías, É... Ex do 22, capítulo 22 e 23, o texto diz que há nenhuma viúva, nem ófão, afligireis. Vocês não fazem, vocês tenham cuidado especial com as viúvas. A nenhuma viúva, nem ófãos, afligireis. Se de algum modo os afligireis, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Veja que o Senhor, Ele tem um cuidado especial pelas viúvas. Ele tem um cuidado especial pelos ófãos. E graças a Deus, que no nosso curto de oração, a gente tem também aqui orado pelos ófãos e pelas viúvas. A gente vê lá em Atos, os apóstolos também levantando diáconos, para que a demanda das viúvas também fosse atendida. O Senhor tem um certo cuidado. A Bíblia diz que Ele é juiz das viúvas. Ele dedica um certo cuidado especial aos mais fracos. E o Senhor diz, olha, se vocês afligirem o ófão e a viúva, se de algum modo vocês afligirem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Provérbio 13, versículo 23, diz, A terra virgem dos pobres, dá mantimento em abundância, mas há falta de justiça, o discípulo. Então, quando falta esse atendimento às viúvas, aos mais fracos, por parte de líderes, por parte de cristãos, estamos em falta. Porque Deus emitia esse amor, esse cuidado especial com os mais fracos. E quando o texto diz aqui, no versículo 14, Devorais as casas das viúvas, significa que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas. E quando eles administravam, eles exploravam essas viúvas, e também tornavam deles suas presas. Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz que há uma maldição. O texto diz, Ai, dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos afintos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os ovos. Mas, que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? Aqui recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e caídos mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda extinguida. Então, há uma maldição, há castigos para aqueles que faltassem com essa justiça, de cuidar dos ovos e das viúvas. E os escribas e os fariseus, eles aqui são amaldiçoados, porque, pela cobiça, essa é uma das características dos falsos líderes, às vezes abrem igrejas pensando em dízimo, às vezes abrem igrejas como se fossem mais um emprego, e nessa cobiça exploram mais fracos. Então, devorais as casas das viúvas, o Senhor diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. E, se outra coisa que a gente observa no versículo 14, diz, e para o justificar, para justificar o que vocês estão fazendo, vocês fazem o que? Longas orações. Os fariseus disfarçavam suas mais intenções com longas orações. Por isso, eles receberão, diz o texto, um grau mais alto de juízo, quando o texto diz, mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofreis juízo muito mais severo. Em terceiro lugar, os líderes, eles são, os falsos líderes, eles são amaldiçoados porque fazem prosélitos, ou conversos, ou recém-convertidos. eles não fazem para Deus, eles fazem para Ele mesmo. Observe aí, versículo 15, Ai de vós, o Senhor continua sempre com Ai de vós, escribas e fariseus, e portas, novamente, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Os escribas e fariseus de Jerusalém tinham um forte ímpeto, uma força na questão evangelística. Eles estavam tentando propagar, espalhar, expandir a sua influência. É nisso que o texto diz que eles rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito. eles tinham força e eles faziam isso como um esforço elogiável para fazer prosanto para o farisaísmo e não para Deus. O objetivo deles não era a glória de Deus nem o bem das pessoas, mas o crédito pessoal de fazer prosantos e tê-los como presas para si. Então, eram pessoas que rodeavam, o texto diz rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Eles faziam isso com muito esforço, com muita influência, com muita força. Esse poder evangelístico deles e faziam isso com um esforço elogiável. Mas eles não faziam, meus amados, para Deus. As pessoas que se convertiam aos espíritos e fazeus estavam se convertindo, se convertendo, não ao Senhor, mas para os seus credos, para as suas doutrinas, para ficarem como presas deles. Por isso, o texto também diz em Mateus, por isso, o texto também diz em Mateus 24, versículo 4, que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover-o. Os prosélitos dos fariseus eram duas vezes, irmãos, piores na lei cerimonial, no legalismo e na perseguição dos cristãos. Como prova disso, temos Atos, capítulo 13, a partir do versículo 44, veja bem como é que se comportavam os judeus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, braço em mando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo estava ali anunciando, mas os judeus que sentaram na lei de Moisés, mas que havia apresentado muitas outras ordenanças acima das leis, não trazia a interpretação verdadeira da lei. Eles estavam ali braço em mando, tentando contrariar o anúncio do evangélico que Paulo pregava. Paulo que disse que quando esteve com o povo pregando, não usou de palavras de sabedoria, de palavras intelectuais, ele disse que não procurou saber outra coisa, não procurou anunciar outra coisa a não ser Cristo, Jesus. E quando Paulo está anunciando, diz que os judeus estavam aqui fazendo de tudo para compreender a Paulo. Atos 18 versículo 6 diz que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Olha o que é que diz o versículo 6, opondo-se eles, ou seja, os judeus, se oporam e braços feimaram. Sacudiu Paulo as vestes e disse sobre a vossa cabeça o vosso sangue eu dele estou indo e desde agora vou para os gentios. Mais uma vez a gente vê que os judeus estavam ali braços feimando, contrariando o que Paulo estava anunciando. É por isso meus irmãos que o texto diz no versículo que acabamos de ler do versículo 15 que o Senhor diz por isso o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vões. Os escribas e fariseus os importas embora se julguem filhos de Deus são filhos do diabo ou podemos dizer são filhos do inferno. E o Senhor diz o Senhor Jesus nessa sentença nessa advertência o Senhor o Senhor diz o tornais depois de vocês rodear o mar a terra para fazer um prozento e quando vocês uma vez feito o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Por isso o texto diz que eles nem entravam e nem deixavam os outros entrar. Em quarto lugar olhando para o versículo 16 ao 22 os falsos líderes eles são amaldiçoados porque conduzem o povo ao erro espiritual. Veja aí o versículo 16 ao 22 Ai de vós guias cegos o Senhor chama agora os escritos e fariseus de guias cegos além de já ter chamado de hipotas e ele diz que dizeis quem jurar pelo santuário isso é nada mas se alguém jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. Veja que eles aqui estão conduzindo o povo ao erro espiritual. Ele está querendo dizer que o povo estava obrigado se jurasse pelo ouro mas se jurasse pelo altar não estava. Ai de vós guias cegos que dizeis quem jurar pelo santuário isso é nada ele diz mas se alguém jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou insensatos e cegos aí vem a correção do texto de Jesus corrigindo eles insensatos e cegos pois qual é maior o ouro ou o santuário que santifica o ouro versículo 18 e dizeis ai vem mais uma vez quem jurar pelo altar isso é nada quem porém jurar pela oferta que ele está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou e Jesus mais uma vez cegos pois qual é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta portanto quem jurar pelo altar jura por ele isso está escrito em outros lugares em outros textos também no antigo testamento quem jura pelo altar jura pelo altar e também jura e por tudo que sobre ele está versículo 21 quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita que é Deus e quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado então os fariseus são guias cegos e para provar a cegueira deles Jesus mostra que eles faziam juramentos todos eles faziam diferença de juramentos jurar pelo santuário não era obrigatório mas jurar pelo ouro sim Jesus mostra a tolice dessa diferença e corrige o engano dizendo portanto do versículo 20 a 22 quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita e quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado o objetivo do verdadeiro juramento irmãos é expressar algo em nome do Senhor juramentos são declarações sorentes que invocam Deus como testemunha das declarações e promessas feitas pedindo a ele que puna qualquer falsidade e todo cristão como já vimos também Mateus no início de Mateus Mateus 5 37 o Senhor nos ensina que devemos falar sempre a verdade e honrar a palavra que foi dada como as vezes diz o meu irmão Antônio palavra é palavra o texto diz o que em Mateus 5 versículo 37 seja porém a tua palavra é o que sim sim não não o que diz que o passar vem de uma língua os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que ele desse em núcleo e ganham pessoal jurem pelo ouro jurem pela oferta mas jurem pelo altar jurem pelo trono não é nada eles dizem em quinto lugar os falsos líderes são amaldiçoados porque valorizam as coisas menores e desprezavam as mais importantes da lei versículo 23 ao 24 ai de vós escribas e fariseus importas porque da judismo da alterã do endro e do cuminho e tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei quais são ele diz a justiça a misericórdia e a fé devis porém fazer essas coisas sem omitir aquelas guia cegos que coais o mosquito e engole o camelo os fariseus eram rígidos e exigentes nos detalhes da lei mas por outro lado eram relaxados nas questões mais importantes o texto diz que eles davam o dismo até das pequenas sementes eles davam o dismo da alterã eles davam o dismo do endro quem não conhece o endro as folhinhas um pouco parecidas com o coentro davam o dismo das pequenas sementes da alterã do endro e do cominho mas o senhor diz que eles tem negriciado os preceitos mais importantes da lei vocês dão o dismo até da alterã vocês dão o dismo até do endro vocês dão o dismo até do cominho amém porque isso está escrito na lei Levítico capítulo 27 versículo 30 a lei diz o seguinte também todas as dízimas da terra tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores são do senhor santas são ao senhor Deuteronômio capítulo 14 versículo 22 diz certamente darás o dismo de todo o fruto das tuas sementes que anda após anda se recolher do campo eles estavam sentando na cadeira de Moisés ou seja eles estavam cumprindo com a lei estavam dando o dismo até das pequenas sementes amém isso estava certo e o senhor disse que também devemos fazer isso mas o senhor disse que nós não devemos imitá-los em suas obras porque eles faziam o que era certo mas eles menosprezavam as coisas mais importantes eles voavam até o mosquito mas engoliam o caminho por isso que o senhor diz que nós não devemos imitá-los ai de vós escritas e fariseus e copos porque das o dito alterando o hino e do caminho e tem negligenciado os preceitos mais importante a lei vocês tem negligenciado a justiça vocês tem negligenciado a misericórdia vocês tem negligenciado a fé e o texto continua Jesus dizendo deviais porém fazestas coisas quando o senhor diz deviais porém fazestas coisas o senhor está dizendo que vocês devem continuar dando o dito mas sem obter a justiça a misericórdia e a lei a fé guia cérebros que quais o mosquitos e engole o camelo infelizmente meus irmãos muito também se valem pegam esse texto para ensinar que Jesus aqui ensinou que não era para dar o dízimo Jesus aqui combateu o dízimo mas é óbvio que não o dízimo é uma prática do povo de Deus antes mesmo da lei está presente na lei e também está presente na graça o dízimo está presente no pentateuco nos livros históricos nos poéticos nos proféticos e no novo testamento o que Jesus está combatendo aqui não é a prática do dízimo mas o uso errado do dízimo é dar o dízimo e não praticar a justiça o amor a fé e achar que está tudo certo porque já deu o dízimo é isso que o Senhor está combatendo os fariseus estavam usando a prática cuidadosa do dízimo como um salvo conduto para negligenciar os principais preceitos de a lei faziam do dízimo uma espécie de talismã em sexto lugar podemos olhar para o versículo 25 e 26 e dizer que os falsos líderes são amaldiçoados porque combatem o pecado exteriormente e não o interior versículo 25 e 26 ai de vós escribas e fariseus e portas porque limpais o exterior do copo e do prato mas estes podentes estão cheios de rapina e intemperância fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo Jesus já havia também trago para os judeus trago também para nós aqui nessa igreja já foi pregado Mateus capítulo 15 do versículo 17 ao 20 onde o Senhor diz que o que contamina o homem não é o que entra é o que está lá fora lá do lado de fora mas o que contamina o homem é o que procede do seu coração que é corrupto Jesus já havia dito isso e Jesus diz isso no momento onde os espíritos e fariseus estão dizendo que os seus bens o seu dinheiro é corbano é uma parte que já foi ofertada a Deus mas eles estão usando essa parte como a questão que estava dando o dízimo do rindo do copinho e dar o talão mas esquecendo a misericórdia o amor a justiça e a fé porque lá em Mateus 15 o Senhor diz olha vocês estão dizendo que isso é corbano mas vocês estão deixando de honrar pai e mãe vocês estão cumprindo uma doutrina de homens um mandamento de homem e estão desobedecendo o mandamento de Deus vocês estão usando esse termo corbano mas vocês estão deixando de honrar seus pais e sua mãe e aí o Senhor trata com eles mostrando que o pecado deve ser combatido inicialmente dentro do nosso coração que é corrupto então ele diz ai de vós escreve de fariseus escreve-se fariseus em popas porque limpais o exterior do copo e do prato mas estes podentes estão cheios de rapina e interprécia faz seu sério limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo basta irmãos a gente lavar uma louça nas carreiras lavar um prato nas carreiras um copo para a gente ver as vezes por fora limpo mas dentro está sujo e os falsos líderes eles são amaldiçoados porque eles combatem o pecado exteriormente e não no interior a gente já viu no capítulo 21 de Mateus ao 22 o Senhor tratando também dessas questões a gente vê o tempo que está pomposo muito bonito mas que os escribas e os fariseus os líderes eles estavam vendendo fazendo da casa de Deus o vinho de salteadores a gente vê a figueira que foi a videira que foi murcha que foi amaldiçoada a gente vê uma figueira pomposa cheia de folhas mas o Senhor Jesus quando coloca a sua mão não encontra frutos o Senhor sempre esteve tratando lá em Mateus capítulo 5 ou 6 o Senhor já estava dizendo que quem comete o homicídio não é só quem quem fez de uma forma fisicamente mas quem no coração já odiou seu irmão também cometeu o homicídio assim é também a questão da adultéria o Senhor o Senhor sempre esteve tratando conosco de uma forma muito profunda irmãos mas os falsos líderes eles vivem nessa aparência como diz o texto são lobos com peles de ovelhas por fora são ovelhas aos nossos olhos são ovelhas engana todo mundo porque eles não chegam a dizer que são falsos líderes eles chegam dizendo que são do Senhor mas estão ali com a pele de ovelhas mas dentro são lobos devoradores o Senhor também combate essa aparência primeiro é necessário limpar o coração fazemos como diz o salmista no salmo 51 versículo 10 cria em mim ó Deus o coração puro e inova dentro de mim um espírito inabalável tem um teólogo que diz que esse é um quadro moderno da maldade em altos cargos e ele coloca aqui tanto civis como eclesiásticos em que a moralidade e a decência são impiedosamente pisadas aparentemente parece que está tudo ok nos falsos líderes mas dentro são hipócritas são guias de cegos são cegos são serpentes são raça de víboras em sétimo lugar e em penúltimo lugar os falsos líderes são amaldiçoados porque são fingidos espiritualmente veja Mateus 23 27 28 aí de vós 27 escribas e fariseus e hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia assim também vós exteriormente parecês justos aos homens aos homens parecem muito justos aos homens parecem muito piedosos mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade Jesus compara os fariseus aos sepulcros caiados externamente são bonitos caiados pintados pintados de branco de cal passando aquela imagem de impureza o problema é que quando você abre o sepulcro tem contato com a sua impureza e podidão expulgio está certo quando diz que o branqueamento das sepulturas não tinha apenas o propósito higiênico mas era feito principalmente para manter as pessoas longe deles para que não se contaminassem ceremonialmente e Jesus compara os escrimos e fariseus os falsos líderes por ter esse fingimento espiritual são comparados aos sepulcros caiados o Senhor diz no versículo 28 assim também vozes exteriormente parecerem justos aos homens mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade em outro lugar e oitavo lugar os falsos líderes são amaldiçoados porque perseguem os servos de Deus versículo 29 ao 36 ai de vós espirmos e fariseus e hipócritas porque edificais os sepulcros dos profetas adornarem os túmulos dos justos e vejam só o que eles diziam e dizeis se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas eles querem ser melhor do que os seus antepassados eles querem dizer aqui que não faziam o que seus pais fizeram matar os profetas eles querem se colocar nessa posição versículo 31 assim quanto a vós mesmo testificais que sois filhos do que matar os profetas versículo 31 está dizendo que Jesus Jesus está dizendo que eles mesmos estão assumindo que o testificais assim mesmo vocês estão testificando que vocês são os filhos do que mataram os profetas enchei vós pois a medida de vossos pais versículo 33 além de o senhor até chamado de cegos de guias cegos além do senhor até chamado de escribas e faz leus importas o senhor agora chama de serpentes raças divinas como escapar eles da condenação do inferno por isso eis que eu vos envio profetas sábios e escribas a uns matareis e crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra desde o sangue do justo de Abel até o sangue de Zacarias filho de Baraquias a quem matasteis entre o santuário e o altar os escribas e pariseus eles fingiam honrar os profetas como diz o texto adornando seus secúrbios e dizendo se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais não tínhamos sinto seus cúrbios nos santos profetas com isso como eu já disse no versículo 31 eles reconhecem o pecado de seus antepassados estevam desamados em capítulo 7 versículo 21 esteve anunciando olhando para eles esteve disse homens de dura serviço e circuncisos de coração e de ouvidos vós sempre resistis ao espírito santo assim como fizeram vós também vós o fazeis e Jesus passa a condená-los de forma clara Jesus disse serpentes raça de víboros como escapareis da condenação do inferno por por isso eis que eu vos envio profetas sábios e escribas a uns matareis e crucificareis a outros a solitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra desde o sangue do justo abel até o sangue de zacarias filho de baraquias a quem mataste entre o santuário e o altar Jesus está dizendo que ele envia embaixadores e missionários aos judeus mas os fariseus o que fazem açoitam perseguem mata e crucificam Jesus conclui meus amados dizendo algo muito sério aos falsos líderes às seitas aos com certeza aqueles que têm sido também falsos crentes ele diz no versículo 36 em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração todo o castigo divino pelo sangue derramado do justo do passado de Abel às acarias viria sobre aquela geração um exemplo disso foi a invasão dos romanos a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi algo terrível quero concluir dizendo aos irmãos que o fim dos falsos profetas ele é trágico e terrível amém o fim dos falsos profetas ele é trágico e ele é terrível que Deus nos livre dos falsos líderes dos falsos profetas que o Senhor esteja sempre nos ensinando nos capacitando para com a sua palavra assim como Jesus fez várias vezes podermos defender e falar da nossa fé nossa fé verdadeira em Cristo Jesus que o Senhor abra nossos olhos para que a gente observe se nossas igrejas não tem essas características que o Senhor abra nossos olhos para ver se em nossas igrejas não temos falsos líderes se não estamos seguindo a falsos líderes se não estamos em falsas igrejas que o Senhor abra nossos olhos se em nosso comportamento como cristão estamos realmente fazendo aquilo que dizemos não estamos sendo como os espíritos e os fariseus que dizem e não fazem amém amados que possamos analisar isso nessa noite o castigo é aplicado aos escribas e fariseus mas mas também é de nossa responsabilidade examinar as escrituras é de nossa responsabilidade ser acauterar dos falsos profetas é de nossa responsabilidade analisarmos as pregações de nossas igrejas é de nossa responsabilidade examinarmos se estamos em uma igreja verdadeira que anuncia Jesus Cristo que foi crucificado que assustou que é nosso Senhor salvador porque nos últimos tempos aparecerão falsos líderes querem enganar até os eleitos do Senhor esse texto também poderíamos aplicar também aos que estarão sendo votados amanhã como prefeitos em todo o país vereadores como seria bom se eles examinassem as escrituras como seria bom se eles procurassem cumprir com a missão de cada um a qual Deus instituiu a qual Deus o colocou ali se eles examinassem as escrituras para fazer de forma que glorificassem a Deus então cabe também a igreja do Senhor estar colocando líderes votando em líderes de acordo com a palavra de Deus e também orando irmãos por todas as nossas lideranças seja elas eclesiásticas seja elas servidas cabe a nós estarmos de joelhos tementes ao Senhor e servindo ao Senhor de forma que Ele se agrade de forma que lago amém eu quero orar com você nesse momento baixa sua cabeça pai queremos te orar Senhor te agradecer pai porque o Senhor nos alcançou te agradecer Senhor porque o salvo não está na condição Senhor debaixo da tua ira debaixo do teu castigo condenado ao inferno porque o Senhor Jesus Cristo nos salvou obrigado Senhor que possamos ao Pai estar sempre dependentes do Senhor sempre se submetendo ao Pai a tua palavra que a nossa palavra Senhor venha ser sempre sim sim não não porque a tua palavra diz que o que procede disso vem do maligno que o nosso testemunho de vida Senhor seja testemunho Senhor que o Senhor seja visto em nós que a cada dia Senhor viemos ser parecidos mais com o Senhor uns vendem os votos nós não podemos vender Senhor uns vende a fé nós não podemos vender então o Senhor nos ajuda a caminhar de forma que agrada ao Senhor a caminhar de forma que a cada dia possamos prestar um fruto racional ao Senhor seja nas nossas vestes no nosso povo seja o nosso caminhar no nosso falar e tudo que formos fazermos ao Pai que viemos fazer como o homem que tem ao Senhor e que anda nos caminhos porque Senhor e que as pessoas venham nos ver Senhor exteriormente aquilo que o Senhor já fez interior que as pessoas venham nos ver por fora aquilo que verdadeiramente somos dentro porque Senhor não podemos ao Pai ter a parrícia não podemos porque podemos até enganar Senhor há muitos mas ó Senhor podemos ser comparados a sepulcro caiados podemos ser comparados Senhor a corpos a pratos que estão lavados exteriormente que são bonitos velhos mas que dentro o Senhor está cheio de hipocrisia e de iniquidade então a palavra diz que a estes ó Pai naquele dia o Senhor dirá partai-vos de mim vocês que praticam a iniquidade então o Senhor nos ajuda nos ajuda a viver o cristianismo verdadeiro por mais ó Senhor que passamos por lutas sofrimentos perseguições mas ó Senhor é assim que diz a tua palavra é assim que a tua palavra nos orienta tua palavra diz ó Senhor que teríamos aflições tua palavra mostra Senhor que nossos antepassados Senhor os teus profetas os apóstolos passaram 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 muitas lutas alguns foram mortos crucificados ó Senhor então Senhor não será difícil também com nós hoje nessa geração então nos ajuda Senhor apesar de muitas lutas dificuldades a perseverarmos no Senhor porque a tua amiz aqueles que perseverar até o fim serão salvos então nos ajuda continua nos transformando toma nossa cidade em tuas mãos toma as eleições de amanhã em tuas mãos toma o resultado em tuas mãos o teu nome venha ser exaltado e glorificado ó Senhor e aqueles ó Pai que assumirem o cargo Senhor venha temer o Senhor porque Senhor se eles andarem por caminhos errados o Senhor também castigará o Senhor também cobrará deles ó Pai então Senhor como igreja do Senhor colocamos isso em tuas mãos abençoa a nossa cidade Senhor e abençoa tua igreja é assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus amém eu peço que o Marivão faça a oração final ou dirija alguém em seguida já estarei dando a benção mais uma vez agradecer a cada irmão que pôde estar conosco nessa noite agradecer aos internautas que tiveram nos achando também do Facebook a família João Antônio está aqui conosco e eu quero pedir a irmã Cristiane para fazer oração final graças a Viva e eficaz Perdoa, Pai, muitas vezes As nossas iniquidades, ó Deus Senhor Deus, vença a nós Ó Pai, há um caminho mau E nos guia, Senhor, pelo caminho do bem Ó Pai, pelo caminho eterno Ó Deus É assim, ó Pai, que eu já te ouro E te agradeço, em nome do teu Filho Amado Jesus, amém Vamos ficar de pé Que essa seria Nossa oração, Senhor Ouvesse em nós, é um caminho perverso Nos conduz no caminho eterno Receba a bênção, que a graça Do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus E a como é do Espírito Santo Seja por todo vós, agora e para sempre Amém, Deus abençoe a sua vida Um bom domingo Uma boa noite Uma boa semana a cada um, no nome de Jesus